Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Russos divulgam imagens da destruição generalizada em Mariupol. Nesta segunda-feira, dia 28, a televisão estatal russa divulgou imagens de destruição generalizada na cidade ucraniana de Mariupol, bem como carros fazendo fila para deixar a cidade. Um morador local disse que, embora seu apartamento tenha sido atingido por um bombardeio, seu carro elétrico Tesla, carregado e estacionado com segurança na garagem, não foi danificado. Esperando na fila, ela disse que tinha bateria suficiente para viajar 400 quilômetros. Enquanto isso, em Volnovaka, uma mulher idosa estava perturbada ao contar à emissora estatal russa sobre o bombardeio de prédios em sua área. Foi horrível! Ela exclamou. Você viu filmes de terror? Quando houve bombardeio, você deveria ter visto como tudo queimava. O porta-voz das forças separatistas em Donetsk, Eduard Bazurin, disse que o exército ucraniano continuou bombardeando Donetsk, Orliva e Asinová em áreas controladas pelos rebeldes, usando vários lançadores de foguetes e artilharia pesada. Bazurin disse que 41 civis ficaram feridos, incluindo cinco crianças. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023. Mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mas dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua. Mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs. Mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confiram o resultado. Mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta. Mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.